Esse barulho é insuportável, deve ter algum jeito de fazer os bebês dormirem. O barulho que os bebês fazem está insuportável? Está. Procura algum jeito de fazer com que durmam? Sim. Temos a solução para transformar toda a música barulhenta em uma linda canção de Ninar. Compre o... Cochila Rocker. Cochila Rocker é demais! Cochila Rocker. Cochila Rocker. Hum? Yaaay! Oh! Hum! Eeeeee! Wow! Ehehehehe! Hum! 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 Ehehehehe! Hum! Ai! Esse negócio é potente mesmo! Ai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí